Fala pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo e hoje gente eu vou comprar alguma coisa, mas pausem aí o vídeo e adivinhem aí nos comentários o que eu vou comprar. Então, para quem já fez o seu comentário aí, eu vou comprar um pé de manga, viu pessoal? Para quem não sabe aí, né, eu tenho uns shorts aí que mostram eu subindo na minha árvore, né, naquele meu pé de manga, já cortei ele, fiz um monte de coisa lá. Aí, eu subi nele e achei super legal, agora ele está enfraquecendo um pouco lá, aproveitar, né, vou comprar um pé de manga, viu pessoal? Vai ser muito legal, eu vou esperar uns dois a cinco anos assim, esperar ele crescer, vai ser muito legal, viu pessoal? Então, veja aí, eu vou chegar lá na loja que chama Global Garden Flora, então vai ser muito legal, viu pessoal? Vejam eu chegando na loja, viu? Vejam eu chegando na loja, viu pessoal? Então pessoal, nós chegamos aqui na loja, melhor aqui, essa aqui é muito boa, porque eu vi um pé de manga Tommy, ele é muito bom. Pessoal, né, nós vimos aqui uma manga muito boa, é a Palmer, olha aqui os tomatinhos, olha pessoal, olha isso, então nós pegamos a manga Palmer, ela é muito grande, muito boa, viu? Nossa, então a gente vai levar ela mesmo, ela é muito boa, a gente vai deixar ela crescer ali uns aninhos, né, pra ficar muito bom. É, e sem contar que ela crescer ali uns aninhos, né, e sem contar que ela dá fruto muito rápido, viu? Todas as plantas aqui são de enxergo, sabe? Pessoal, aí que bom, Romã, olha aqui, nossa, gostoso demais. Nossa, pessoal, bom demais. Romã. Olha isso aqui, é pé de amora, viu? Olha isso, pessoal, muito bom, mas, então, a gente já tá levando, olha lá, o pé de manga, cheio de flor, ele é muito bom, a gente já vai levar ele grande pra ele ficar, assim, mais, uma árvore, mais, mais, mais rápido, né, pessoal? Ele vai ficar bom demais, tá? É, aí, vai ser bom demais, viu, pessoal, olha aí, esse aqui é o viveiro, a gente pode ir nele aqui até mais vezes, porque gostei dele, ele é muito bom. Ó, pessoal, já fomos ali, a manga no carro, então, muito bom, viu? Só. Nossa. Nossa, pessoal, tem plantado demais, tem até grana. O quê? Mais sementinha? Acho que não, ah, pô, não dá uma semente, vai que a gente planta lá, vou trazer umas aqui, olha aqui, aí você pega elas aí, ó. Mas, pessoal, olha isso, essa loja aqui, ela é muito boa, tem até grana, ó, tem aqui palmeira, tem cica, tem muita coisa aqui. É, aqui tem uns limões, tá vendo? Olha lá, minha mãe ali, ó. Gente, bem-vindos ao canal. É, pessoal, muito bom aqui, viu? Aí, olha isso aqui. Aqui, vamos pôr mais uma planta aqui, muita coisa, tem bananeira, tem muita coisa boa aqui, tem palmeira, tem cica, tem muita coisa legal aqui nessa loja. É, ó, pessoal, é, pessoal, é, se vocês darem aí muito like nesse vídeo, eu volto aqui nessa loja pra, com papelzinho de limão, viu, pessoal? Nossa, então vai ser bom demais, né? Ó, já vamos arrumar aqui pra, se segurando lá, pode arrumar. Tomara que ele não quebre com o vento, né? Ó, pessoal, a gente já arrumou aqui, ó, aqui. A gente vai segurando ele pra ele não quebrar. E a gente tá aqui, embora da loja agora. Então, pessoal, foi aí esse o vídeo de hoje, até outro vídeo. Se inscreva-se no canal, assista o sininho de notificações. É, assistam outros vídeos aí, deixe seu like. E até outra lista, tá bom, pessoal? Tchau!